Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei professor de vocês de matemática. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de passar alguns avisos importantes aí para vocês, tá? Primeiro aviso, não esqueçam de realizar a confirmação da frequência de vocês no Classroom. Quando você entra na ferramenta do Classroom, ele aparece uma atividade e nessa atividade, dentro dela vai ter um link escrito Frequência. Então não esqueçam de responder lá essa atividade, que ela vai confirmar a frequência de vocês ali para que não fique com falta, ok? Outra informação importante sobre as atividades. Realizem as atividades que os professores colocam no Classroom e caso não tenha acesso, não consiga baixar ou acessar a ferramenta, entre em contato com a escola para pegar o material impresso e posterior você devolve aí esse material para a escola para correção, ok? Então vamos retornar aí para a aula de hoje? Na aula de hoje, vamos lembrar aí o que a gente viu na última aula. Na última aula a gente falou sobre expressões algébricas, como montar ela, como você identificar no contexto. Linguagem simbólica da matemática, quando você tem, da forma textual, você transforma ele na linguagem matemática e vice-versa. E começamos a trabalhar sobre sentenças matemáticas, quando você vê se o valor é igual, um termo é igual ao outro, se ele é maior, se ele é menor, a gente começou a ver isso na aula anterior também. O que a gente vai ver então nessa aula de hoje? Vamos continuar estudando sobre as expressões algébricas, como fazer a sua identificação, a linguagem simbólica da matemática, como fazer para transformar ele numa linguagem simbólica, e o princípio de igualdade, como você identificasse um lado do termo é igual ao outro, a gente vai estar trabalhando na aula de hoje também. Nesse primeiro momento, a gente vai estar usando aí a ferramenta do Matific. Lembrando, para acessar a ferramenta do Matific, no slide tem embaixo um link que direciona vocês para a atividade. Pode acessar através do computador, mas pode também abrir ela no celular através do aplicativo, baixando ele no Play Store. Usando o mesmo usuário do Classroom, da Arroba Escola. Você usa o mesmo usuário para acessar o site. O professor vai dar um tempo para vocês acessarem a ferramenta, a gente vai estar resolvendo essas atividades no quadro, para poder fixar mais o conceito para vocês sobre igualdade entre os dois termos. Um tempo para vocês acessarem a ferramenta. Um tempo para vocês acessarem a ferramenta. Então, alunos, conseguiram acessar o site ou baixar a ferramenta para que a gente possa dar andamento? Vem com o professor aqui, vamos verificar a aplicação da questão da igualdade ou das sentenças matemáticas. Veja só nesse primeiro exemplo. Usando a ferramenta do Matific, ele vai dar para vocês duas expressões. Veja que ele mostra para vocês dois termos aqui. Nesses dois termos, ele está pedindo para que você mostre, você informe para ele, qual é a equivalência, a sentença entre os dois. Se essa sentença é maior do que essa, se essa sentença é igual a, esse termo é igual a esse. Então, você tem que identificar qual o valor das duas, dos dois termos, e informar qual a sentença você vai estar trabalhando aqui. Então, nesse primeiro exemplo, perceba que ele mostra para vocês aqui, 31% de 20 mais 3. Então, 31% de 23. E o outro lado, o outro termo, é 31%, 31, a divisão de 31 por 24. Aqui a mesma coisa, 31 dividido por 23, e aqui 31 dividido por 24. A gente vai resolver essa expressão agora, para tentar identificar qual a sentença que você utiliza para os dois termos. Vocês vão fazer essa resolução no caderno. O professor vai fazer ela no quadro, e vocês vão verificar se é o sinal maior, menor ou igual. Então, tentem fazer ela no caderno. Um tempo para vocês fazerem. E aí Legenda Adriana Zanotto Então, alunos, conseguiram resolver ali no caderno? Vamos conferir aqui com o professor, veja só. O exercício, ele pede para que vocês identifiquem se o primeiro termo, ele é igual, maior ou menor do que o segundo termo. Você vai preencher esse campo do meio, informando essa sentença. Vamos confirmar essa sentença, esse valor aqui no quadro? Veja só, o exercício, ele está passando para vocês ali a expressão 31 dividido por 20 mais 3, você desce ele 31 dividido por 23, 20 mais 3 dá 23, o valor da primeira parte do primeiro termo é 1,3478. Então você tem o valor desse primeiro termo, que é esse primeiro aqui, a primeira parte do termo. Então você já conseguiu saber o valor dele. O segundo termo, ele passa ali, 31 dividido por 20 mais 4, seria 31 dividido por 24, logo dá 1,2916. Então perceba, você tem o valor dos dois agora, 1,3478 e 1,29. Qual dos dois valores, qual seria o símbolo que a gente pode utilizar entre eles para representar? Esse valor, ele é menor do que esse? Ou esse valor é igual a esse? Ou esse valor é menor do que esse? Então é os três sinais que aparecem ali. Você já pode representar que 1,74 é maior do que 1,29. Vamos confirmar se é esse sinal mesmo? Olha lá, legal, ele já começa a construir a cidade. E logo, ele dá outra expressão para vocês, para que seja identificado novamente a mesma situação. Então a gente vai fazer novamente a mesma dinâmica para ver se corresponde, se o símbolo do meio vai ser maior, menor ou igual. Não esqueçam de fazer no caderno, deixe o espaço entre os dois termos para a gente poder colocar o sinal. Mais um tempo para vocês resolverem essa expressão. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Então, alunos, conseguiram resolver essa expressão no caderno? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? O primeiro termo, ele passa para vocês 10 vezes 7 menos 1 e o segundo termo 10 vezes 7 menos 2. Ele quer saber, esse valor, o primeiro termo em relação ao segundo termo, ele é menor, igual ou maior? A gente vai verificar isso aqui no quadro, veja só, nós temos aqui 10 vezes 7 menos 1, que é o primeiro termo. 7 menos 1, 6, 10 vezes 6, 60. Então, o primeiro termo, que é a primeira parte, você já descobriu o valor, você já sabe que é 60. O segundo termo, 10 vezes 7 menos 2, dá 10 vezes o 5. 7 menos 2, 5, dá 50. Visualmente, você já consegue perceber se ele é 60 é maior do que 50, se o 60 é igual ao 50, ou se o 60 é menor do que o 50. Então, você já consegue identificar e colocar o sinal no jogo. Vamos conferir se esse sinal está certo ou está errado? Olha lá, mais um sinal, mais um ponto aí para o seu exercício. Agora, a gente vai fazer mais um exercício para fixar esse conceito com vocês. Peguem o caderno, façam a expressão, deixem o espaço entre os dois, para a gente poder colocar o sinal. A gente já vai retornar para fazer a correção para ver se está certo ou está errado. Mais um tempinho para vocês. A gente já vai retornar para ver se está certo ou está errado. A gente já vai retornar para ver se está errado. Então, alunos, conseguiram resolver a segunda expressão ali? Veja só, ele passou para vocês no exercício, no matífico, a primeira parte, o primeiro membro, 23 dividido por 6 mais 8. O sinal que a gente vai identificar ali no meio, ele quer saber se é menor, igual ou maior do que o segundo membro, que é 23 dividido por 6 mais 9. Veja no quadro. Nós temos 23 dividido por 6 mais 8, que dá 14. 23 dividido por 14 dá 1 e 64. Esse é um valor aproximado. Se você fizer na calculadora, ele dá um número maior. Você já tem o valor do primeiro membro, então nunca esqueça aqui, primeira parte. A segunda, a gente vai conferir agora se é maior, menor ou igual. 23 dividido por 6 mais 9, 23 dividido por 15, 6 mais 9, 15. Logo, 23 dividido por 15, 1,53. Lembrando o valor aproximado. Olhando já no resultado, você já consegue identificar. 1,64, ele é maior, menor ou ele é igual a 1,53? Olhando, você já percebe que o sinal, a sentença que você vai atribuir a ele é a maior. Então você já consegue ver se está certo ou se está errado. E ele vai concluir mais uma parte da cidade. Então esse é um desafio para que vocês utilizem a ferramenta agora no celular ou no computador. Acesse o site. Pode utilizar o link que está aí embaixo. Ele vai direcionar vocês para esse exercício específico. Onde você pode seguir ele até a sua conclusão, até o final dele como desafio. Ok? Então vamos continuando aí na aula de hoje. Falando um pouco mais sobre a igualdade. Na sentença matemática, nós usamos símbolos no lugar de palavras. Uma sentença matemática em que o símbolo igual é usado para representar uma igualdade, nós temos outros símbolos também. Veja que alguns outros símbolos vão implicar e vão representar algumas outras situações. Nós temos o símbolo de igual, onde a gente utiliza para representar a igualdade, onde um lado é igual ao outro. Temos o símbolo de diferente, a gente já utilizou numa aula anterior esse símbolo. Quando você vê o sinal de igualdade cortado, quer dizer que um membro é diferente do outro, ou um número é diferente do outro. Temos o sinal de equivalente a, um valor será equivalente ao outro. E temos o sinal de implica, que um valor vai implicar para que o resultado do outro ocorra. E temos o sinal que a gente utilizou agora há pouco no jogo, o sinal de maior e o sinal de menor. Então esses símbolos, vocês vão começar a identificar ele várias vezes aí no decorrer das aulas. Ok? Igualdade. Veja que nós temos aqui a figura representando, um aluno ali com uma placa na mão, ele mostra. A soma de 5, de 2 e 5 é igual a 7. Veja que ele está usando o sinal de igualdade, onde 5 mais 2 é 7 e depois da igualdade é 7. Se você identificar que o valor de K é 7 e o de L também é 7, do primeiro membro com o segundo membro, você já consegue identificar, visualizar a igualdade. Nesse outro exemplo, o cubo de dois números, diminuído 5, é igual a 3. Veja que o mesmo valor que você tem de um lado da igualdade, você tem do outro lado. A igualdade, ela comprova que os dois lados são iguais. E na terceira figura, na terceira imagem ali, a soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. O resultado desse membro é o mesmo valor do resultado do outro membro. Ok? Igualdade. De modo geral, podemos representar uma igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para o mesmo número. Lembrando das aulas anteriores. Nesse exemplo, ele já está usando a letra A e a letra B. Ele já utilizou a letra X, a letra Y e agora está utilizando A e B para representar um princípio ali de igualdade. Veja que ele mostra para vocês que 2 mais 5, 7, que seria o primeiro membro representado pela letra A. E o segundo membro é 7, representado pela letra B. São dois valores ali em igualdade, em comparação. Nesse quiz que vocês vão tentar resolver agora, observe que a balança de dois pratos podemos verificar a princípio de igualdade na sua representação. Ele quer saber se você, visualizando a balança, você pode identificar o princípio de igualdade. Existe a igualdade entre os dois lados dessa balança? Sim ou não? Um tempo para vocês resolverem. Tchau! 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 Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vem com o professor, vamos verificar aqui na tela? A pergunta do quiz, ele queria saber, para você observar a balança com os dois pratos, podemos verificar o princípio de igualdade na sua representação? Vamos confirmar aqui. A primeira parte da balança, nós temos 2, 2, 3 e 1. Separando essas informações, nós temos o primeiro membro como 2, 2, 1 e 3. 3, conforme está na figura. O valor desse primeiro membro é 8. No segundo prato da balança, nós temos a figura 4, mais 1 e mais 3. A soma dessas três figuras também é 8. Ou seja, podemos identificar e podemos confirmar que existe a relação de igualdade, o princípio de igualdade entre os dois. Neste outro exercício, a balança está com os pratos em equilíbrio. E as três latas têm pesos iguais. Quanto pesa cada lata e qual expressão representa essa igualdade? Lembrando aí das aulas anteriores. Não é para fazer a expressão e resolver ela, tá? É para você elaborar a expressão que representa essa igualdade. Um tempo para vocês identificarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto